Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 43 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, um aquário tem 20 centímetros de profundidade e está cheio de água, mas, observando a sua superfície, ele parece ser bem mais raso. Isso ocorre por conta da... Cara, da difração da luz? Não, difração é espalhamento. Da interferência da luz? Não, luz não sofre interferência, porque quando um raio passa por outro, ela não muda o seu sentido, então ela não é interferida. Vamos botar assim, da refração da luz? A refração da luz ocorre quando a luz muda de um meio para o outro, então a resposta está na letra C. E a reflexão da luz? Não. Por quê? Porque a reflexão da luz é quando a luz permanece no mesmo meio, então isso aqui está errado. Bom, aproveitando a questão, como ele está falando de profundidade, o que acontece? Quando o observador está olhando um peixe, por exemplo, dentro da água, como o nosso cérebro não consegue compreender a refração da luz, a imagem que a gente vê é exatamente a imagem do peixe, pois quando a luz passa do ar para a água, como a água tem maior índice de refração, o peixe de luz se aproxima da normal, então a gente enxerga exatamente a imagem do objeto. E essas imagens permanecem mais perto da superfície da água. Se a gente estivesse olhando da água para o ar, ela pareceria mais distante. E aí a gente pode fazer o seguinte, a relação aqui é DI sobre DO, ou seja, distância da imagem até a superfície, divididos pela distância do objeto até a superfície, vai ser igual ao índice de refração do observador sobre índice de refração do meio aonde está a imagem. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.